Daqui a 10 minutos é meu aniversário. Ah, parabéns pra ela. E aí o Marques acabou de foder tudo. Você acabou de se calar o aniversário dela. Que aí vai chegar no último minuto e vai explodir o mundo. Eu sou o Thiago Iorque. Eu sou o Thiago Iorque. Eu sou o Dan Sujão. Eu sou o Dan Sujão. Tá. Ih, ó, tem uma porta vermelha aqui. Ah, não. Já começa correndo. Começa correndo já. Ah, corre, corre. No começo dá pra atacar muita bota. Ah, eu tô sem bota. Pega a dele, pega a dele. Ó, galera. Eu vou pra cá. E vou correndo, nem vou tocar a bota. Vamos caderno pra um canto ou não? Não, será? Uma sala diferente? Ah, pode ser. Que lugar é esse? Que isso? Tô fazendo barulho aqui. Ai! Aqui, ó. A faca aqui, ó. Tem que parar pra esquerda aqui. Ah, não fez nada. Aqui é água. Não, é por baixo ali, ó. Será que o mapa é o mesmo sempre? Não. É bem aleatório. Ó, aí dá pra ver 3. Aqui é gelo, aqui é gelo. Ó, tá vendo em cima da porta? Aqui tá 3. 3 vermelha. Aqui é garrinha. Porque antes era 2, não era? Não. Acho que é o nível 3 que a gente tá. A gente tá no nível 3. Não, mas antes era 2. É, a gente tinha começado no 2 antes, é. Oi, Gabi. Oi, peraí. Gatinha do caralho. Ó, aqui não tem nada. Dá pra... Eu não preciso jogar bota, gente. Só dar passinho. Não, mas se você der passinho e for a trap de morte na certa, você morre. Tem que jogar bota. Joga bem. Só clicar no dedo. Gente, o que que faz o... É, perdi vida. Eu fiz depois dar passinho e perdi vida. Ou, toda vez que vocês estiverem num quadrado novo, abre os quatro pra saber se tem um buraco. Onde vocês estão? Onde vocês estão? É. Ah, eu tô perto de alguém aqui. Quem tá aqui? Eu tô fudida, eu vou morrer. Galera, eu achei um que é só espinho no chão. Que louco. Bomba? Ah, livro, eba, isso dá, é legal. Ó, se não for aqui é da esquerda. Eita. Trepa. Então joga no meio, Gashob's Game. Vai sair... Vai sair o fogo pra lá primeiro. Vamos colocar... Que caralho. Ó o fogo, ó o fogo. Cuidado. É só correr pertinho que aí você corre mais rápido. Ó. Tá de boa, ok. Vamos ir por esse aí então, que tá de boa. É esse que eu joguei. Isso é lava. Aqui não tem mais nada. Ah, fudeu então. Foi. Que que é isso? Alguém pegou fogo. Você pegou fogo. É, eu achei nem que pegou fogo. Não, eu achei nem que pegou fogo. Aqui é neve. Ai, fudeu! Ai, tomei fogo! Que que você fez? Eu tentei abrir a porta. Ó, aqui não tem nada. Os dois. Não, eu tô com um só. Ah, é porque eu... Cadê o buraco? Buraco? Aqui, achei. Ah, achei. Pula, pula, pula. Pera, pera, pera. Tem caixa aqui. Pera aí, deixa eu saber se tem... Aqui, bota aqui. Eu preciso. Que que é isso? 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 É um monte de bebê? Não, mas uns crânio. Eu tô vendo um monte de bebê. Bebê? É um monte de crânio. Eu não consigo nem prestar atenção nos crânio. É muito crânio. Não dá nem por olhar pra eles. Pera, eu preciso achar bota. Aqui, aqui, Pelps. Aonde? Aonde eu tô aqui, ó. Ah, ele tá... Ele foi. Ah, eu peguei fogo. Vamos pular? Pulei, já. Nossa, aqui, descer seis andares. Meu Deus do céu. Eita, fui jogar. Subiu. Eu joguei, eu joguei. É, quase joguei também. Olha as caveirinhas lá. Como é que você fez? Ah, achei. Ele tá dando spoiler. Eita! Ai, que susto. Eu vou vim aqui. Caralho, Marcela só sai correndo e foda-se. Cuidado quando for assim. Ai! Fiquei cego. Fiquei cego também. Flashbang. É foto. Nossa, me deu até dor de cabeça isso aqui. Mano, eu jogo muito esse jogo já. Eu sou profissional de saber. Ah, é meio errado aqui, ó. Eu quero o que que é. Vem cá ver, vem cá ver, vem cá ver. Cara, dinamite. Vem cá ver, vem cá ver, vem cá ver. Vai explodir? Provavelmente vai atacar fogo em tudo. Talvez. É isso. Eita porra aqui. Vai explodir, vai explodir. Vai explodir muito. Ah! Ih, só pegou fogo no zivro. O Felb sabia que era isso. Oh, acho bom a gente meio que se decepar um pouquinho só pra... Ih, veio. Eita, tacou fogo no zivro. Ai, porra. Ó, o chão é lava aqui. Tem uma educação. Tá subindo garrinha ali. Eita porra. Eita porra. Meu Deus. Pra que que vai entrar essa porra? Vai indo. Vamos separando um pouco. Tipo, vai dois com dois. Não faz sentido abrir isso aqui. Olha isso aqui. Ah, vamo entrar aí. Aqui dá pra ir. Ah, tem garrinha, tem garrinha. Eu sei, eu sei. Só não ficar no meio. Vê se tem... Vê se tem coisa tátil, alguma coisa. Calma aí, vamo abrir o outro. Ah, eu só entrei aqui, foda-se. Só louco. Não, já tinha. Eita, caiu uma bigorna. Bigorna é cartão 1, hein. Cuidado. Ah, velho, eu perdi. Perdi minhas 2 botas. Eu tenho 2, hein. Ó, aqui tem... Aqui tem crocodilo. Olha lá em cima. Sim. Que que é isso? Bolinha de gude, parece umas... E um zima. Mas que que é isso? Eu tô sem bota, ataca aí. Boa. Parece tudo bem. Vai que tá aqui no cantinho o buraco. Tem uma bota, tem uma bota. Alguém taca a outra bota aqui só pra eu pegar. Aqui tem uma bota no esqueleto, peraí. É, aqui também. Só que eu tô com medo de entrar. Achei o buraco. Aqui, 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 Felps. Vem cá. Achei o buraco, achei o buraco. Ali atrás também. Achei o buraco, porra. Tá bom, calma. Eu tô pegando uma bota. Sem bota. Não preciso bota. Eu achei o buraco sem tacar uma bota. Como você fez? Ah, eu sou pica, né. Parabéns pra vocês. Nessa graça. Parabéns. Parabéns, Ziggy também. 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 Agora em inglês, happy birthday to you. Agora em russo. I'm gonna never have a birthday to you. Eita, tem um presente aqui que é bomba, não é? I. Ai. Quase devido. Eu tomei chuva ácida e uma sala que tinha bota. Eu cheguei minha bota, droga. Olha que bosta. E aqui é o vento, o vento, o vento, no parede. Corre aqui, lá. Antes que venha o vento. Oiê. Olha lá, viu? Vai pra onde que é? No buraco, eu não vou não, tá louco. Eu vou tentar. Ah, então foda-se. Ai, garrinha. O garra sai. Cara, uma Beyblade. Tem uma Beyblade aqui embaixo. Mas espero chegar. É, nossa. Cadê o Pelps? Tem 10 horas e agora espera chegar. Cadê a Beyblade? Mas tava cantando parabéns. Ó, pega aí, eu vou pegar a bota. Eita. Levou, levou. É o Pelps ali. Calma, tô chegando. Tô te esperando. Parabéns pra você. Nesta data aqui. Peguei, vantagem. Iiii. Aqui tem os Lays, hein? Cadê a Beyblade? Aqui, 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 aqui. Oi. Um sapato no chão. Boa, obrigado. O que é aqui? É só ficar agachado? Eu acho que é, mas tô com medo de testar. Pera aí. É assim. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. Nossa, meu Deus do céu. Tranquilíssimo. Tô vivaço. Porque você falou que não tinha nada, eu acho. É o outro botão. Sai. Não, Marques. Ai, meu Deus do céu. Achei que era só livre. O Pelps tem a cara de virar de ano, gente. Andale, morrindo. Ah, Marques, o que você fez? Eu taquei a bota e ele foi ainda. É, achando que... Eu acho que tá arriscando muito. Não tô... Caralho que eu tô arriscando. Eu tenho duas botas, como é que eu tô arriscando? Eu não quero arriscar botas. Ih. Eu entrei isso. O que é isso? É o foguinho? É o fogo. Tá, tá suave então. Aqui é só choque? Puta, agora eu acho que fodeu, hein. Tem um trap ali? Ai não, puta que pariu. Ué, morreu? O negócio me tacou no chão, é. Caralho. Ai, caralho. Achei. Achou? Boa. 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 Mãe, deixa eu só dar um... Margarfada no rango. Margarfada no rango. Ah, mas... Ah, mas vai dar errado. Espera aí. Ah, é verdade. Não dá, né? Não, dá, dá, dá. Ah, dá sim, dá sim. Tô esperando ele girar. Mas é o HB que tem que pegar, não você. Pode ir. Ah, tô com dois. Nem sabia. É o HB. Eu jurava que eu tava com um só. Corre lá, corre lá. Calma, ó. Cuidado. Vai girar. Salve, Abrão. Peguei, peguei. Boa. É um. Um só. Eu fiz uma... Véia aqui. Tinha quatro também. Pô, vai tomar no cu. Eu tô pegando o caminho dos quatro. Acabei vendo se é trap. Não, é que eu queria... Então, é porque dá pra entrar aqui. Não, mas acho que não compensa. Só tem um na direita ali e é trap. Ah, é verdade. Nossa, eu não tava pensando em tirar mais coisa pra lá. Ah, aqui tá ali, ó. Ah, tem um tênis aqui, viu, Gabi? Opa, pera aí. Ah, não. Ah, aqui não tem nenhuma trap ao redor, caralho. Aqui tem nenhuma. Aí! É o final! O que foi? É o final! Fechou? Levantou e ficou verde. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Pera aí, pera aí. Boa, GG. O que? O Fechou podia morrer no caminho. Vai tomar no seu cu. Nossa, pera aí que tem um... O... Mal. Ele não é mal, esse bicho. Não. Eu toquei nele. Tocou? Você tá morto. Não to andei, não. O que tocou foi a garra. Fugarra. 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 Maravilha. Tocou, 불úmio. ветrar. Aah! Aussi. Nossa, mano! Puta que pariu, que gingado, top! Que isso, vocês tão com uma mochila no pé, velho? Não sei! Tem uma mochila no pé de vocês! Olha, caralho, a gente tá mandando muito! É verdade, mochila! É quando morre que fica com a mochila! Nossa, velho, da hora! Frita, chade! E aí, vai ficar assim pra você? Tá tocando música? Tá! O meu não tá, vocês tão 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 que nem os mongol aqui! Nossa, velho! Ah, velho, meu Deus! Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma